Oi pessoal, tudo bom? No Brincando de Ana Maria de hoje eu vou fazer uma sobremesa especial para o ano novo. Afinal de contas, chega o Réveillon, todo mundo gosta de fazer vários doces, um deles, que é o tradicional, é o pavê. E hoje eu vou ensinar uma receita de pavê de paçoca. Vamos lá? Os ingredientes para fazer um pavê individual são 200ml de chantilly, 3 paçocas, meia xícara de doce de leite, leite e bolacha maisena. Agora a gente vai pegar uma espátula de chantilly, a gente vai despedaçar as paçocas. Mistura. Misturei tudo, agora a gente reserva. Em outro pote eu vou acrescentar mais uma espátula de chantilly. O doce de leite e mistura. E aí a gente reserva. Agora a gente coloca o leite numa vasilha. E mergulha algumas bolachas mais em. Agora é hora da montagem. Eu vou começar colocando um pouquinho da nossa mistura de paçoca. Eu tô fazendo assim, individual, mas pode fazer tudo numa vasilha só, grande, pra compartilhar com a galera. Agora eu vou colocar uns pedaços da bolacha maisena que a gente mergulhou no leite. Vou colocar a nossa misturinha de doce de leite. Mais uma camada de bolacha. E pra finalizar, uma camada do nosso chantilly. Pra decorar, vou colocar um pouquinho de paçoca triturada por cima. E pronto, é só servir de lado. Viram? É muito fácil de fazer, fica lindo. Eu fiz assim, individual, mas você pode fazer numa travessa grande pra pessoa ir se servindo. E agora é hora de experimentar. Vamos chamar o testador oficial das receitas. Posso fazer uma pedidinha? É pra ver ou vai comer? Experimente, pegue todas as camadas, assim, pegue um pouco de tudo. Nossa, até babou. Gente, tá aprovado. Aprovado? Dá um joinha nesse vídeo, então, se você gostou da receita. Faz em casa, faz pro Réveillon, faz pra qualquer outra data. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! Beijo!